Quando a vida dá as cartas e faz tudo ter gosto de sal Você vem como a doce antique e é pra acabar com o amargo Então você pega, 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 bate, 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 vira, vira, vira Me faz dizer oh, 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 passe, 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 mistura, 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 mistura Beija, 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 me faz dizer oh, oh, oh Gosto do jeito que você lambe a tigela de alguma forma Toca minha alma, me leva a alturas desconhecidas Quando perguntam como anda a vida, digo Quando a vida dá as cartas e faz tudo ter gosto de sal Você vem como a doce antique e é pra acabar com o amargo Então você pega, 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 bate, 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 vira, 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 me faz dizer oh, oh, oh Oh, oh, sua mamãe mandou o horóscopo da paz Quando a vida dá as cartas e faz tudo ter gosto de sal Você vem como a doce antique e é pra acabar com o amargo Então você pega, 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 bate, 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 vira, 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 me faz dizer oh, 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 oh Posse, passe, 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 mistura, 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 beija, 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 me faz dizer oh, oh, oh Falando sobre o que quer, o que for errado é o certo Estou te seguindo, me faz dizer oh, oh, oh Quando a vida dá as cartas e faz tudo ter gosto de sal Você vem como a doce antique e é pra acabar com o amargo Então você pega, 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 bate, 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 vira, 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 me faz dizer oh, oh, oh Posse, passe, 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 mistura, 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 beija, 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 me faz dizer oh, oh Me faz dizer oh, oh Tchau!